Maltratar as criancinhas é coisa que não se faz Mesmo sendo o diabo, disto nem eu sou capaz Malvadeza com crianças? Não, não! Isso só pode ser coisa do tal do bicho papão Peraí, vai devagar, cuido bem dos meus papõezinhos Criança maltratada é coisa da bruxa malvada Que calúnia, minhas bruxinhas, trato bem É assim, nunca se esqueça Isso só pode ser coisa da mulha sem cabeça Que mentira, desnavada, minhas mulhinhas sem cabeça Sempre foram bem tratadas Ai, de quem? Incrometa quem assusta as criancinhas É um boi da cara preta Não admito que falem que eu maltrato os meus boizinhos Eu sempre dei a eles muito amor e carinho Não seja um monstro, por isso vamos cantar O amor é a melhor herança O índio da criança O amor é a melhor herança Cuide das crianças